Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras. Esse ponto, ele é múltiplo de 16 mais 11. Então, aqui é só repetir. 16 mais 16 mais 16 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 11 correntinhas estas. Então, aqui é a primeira carreira. Uma, duas, três, quatro correntinhas para virar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima correntinha, um ponto alto. Um, dois, aqui no terceiro. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha, tá? Então, aqui, uma, duas, aqui na terceira, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Um, dois, aqui no terceiro, dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, na primeira correntinha, um ponto alto sem terminar. Novamente, nesse mesmo lugar, mais um ponto alto sem terminar e arremato. Um, dois, três correntinhas. Novamente, ó, na primeira correntinha, dois pontos altos sem terminar e arremato. Aqui nesse mesmo lugar, dois pontos altos fechados juntos. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Então, eu vou repetir novamente, ó. Um, dois, aqui no terceiro, dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, nesse mesmo lugar. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Um, dois, aqui no terceiro, dois pontos altos. Fechados juntos. Um, dois, aqui no terceiro, dois pontos altos sem terminar e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na primeira correntinha, eu faço novamente, tá? Dois pontos altos sem terminar e arremato. Aqui nesse mesmo lugar, dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um. Aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, aqui, um, dois, aqui no terceiro, dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, aqui no último. Um ponto alto, ok? Então, esta é a primeira carreira. Carreira dois. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto, tá? Então, eu vou vir aqui nesse espaço. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. E novamente, dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no meio. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Vou vir aqui nesse espaço. Dois pontos altos. Fechados juntos. Então, aqui eu já estou repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas. Novamente, dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Ok? Então, aqui, uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, um ponto alto. Aqui no leque, eu faço dois pontos altos. Fechados juntos. Três correntinhas. E novamente, dois pontos altos. Fechados juntos. Ok? Faço uma correntinha. Aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. Aqui, no seguinte, um ponto alto. Então, agora, é só repetir a primeira carreira, tá? Fazendo aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, eu vou repetir. Dois pontos altos, fechados juntos. Três correntinhas. Novamente, mais dois pontos altos, fechados juntos, tá? Uma correntinha. Aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, novamente, mais um ponto alto. E aqui, eu vou vir aqui no ponto baixo, faço dois pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na primeira correntinha, mais dois pontos altos, sem terminar, e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, vou repetir, ok? Assim. E arremato. Então, aqui nesse mesmo lugar, dois pontos altos, fechados juntos, ok? Faço aqui uma correntinha. Aqui, eu começo novamente a repetir, tá bom? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Bem bonitinho esse ponto, né? Parece umas borboletas aqui, ó. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.